A Polícia Civil prendeu no sul de Minas, três suspeitos de pertencerem a uma quadrilha especializada em furtar casas de luxo na região. Sobre essa operação eu converso ao vivo com o repórter Rafael Silva, ao vivo de Varginha. Nós temos o Rafa, boa noite Rafa, bem-vindo ao Jota Minas mais uma vez. Conta pra gente sobre esse caso, as mercadorias apreendidas foram avaliadas em 3 milhões de reais, é isso mesmo? Pois é, Carol, exatamente isso. Uma boa noite pra você, pra todo mundo sintonizado no Jota Minas. Olha, essas prisões aconteceram na manhã desta quinta-feira, durante uma operação policial que aconteceu aqui na cidade. A Polícia Civil, durante o coletivo de imprensa, deu alguns detalhes, disse que essa associação criminosa fiscalizava essas casas. Quando os moradores viajavam, esses homens então invadiam os imóveis, entrando pela janela do banheiro. E um detalhe, Carol, antes de deixar essas residências de alto padrão aqui no município, os bandidos ainda bebiam e comiam. Uma espécie de confraternização pra comemorar esses crimes. Vamos ver os detalhes na reportagem. A Polícia Civil cumpriu 13 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Segundo a polícia, 3 pessoas suspeitas de integrarem uma associação criminosa foram presas. Uma ainda segue foragida. 6 veículos foram apreendidos, assim como vários objetos, entre eles relógios de luxo, joias, celulares e até moeda estrangeira. Até droga foi encontrada em uma casa alvo da operação. O material está avaliado em cerca de 3 milhões de reais. Há dois anos a quadrilha vinha sendo monitorada pela Polícia Civil e a cada crime cometido, uma pista ficava para trás. Ainda de acordo com a Polícia Civil, um dos suspeitos já trabalhou na casa de uma das vítimas como prestador de serviços. Segundo os policiais, ele conhecia todo o sistema de segurança. Ainda de acordo com a polícia, o grupo especializado em furtar casas de alto padrão em Varginha vendia os objetos furtados para receptadores em São Paulo. Com os valores percebidos com a empreitada criminosa, os autores adquiriram bens, dentre eles veículos, em nomes de outras pessoas, caracterizando aí uma lavagem de dinheiro. Os investigados chegaram a furtar uma casa no mês de abril, durante o feriado prolongado. As vítimas estavam viajando. E efetuaram as subtrações de joias, relógios de marcas variados, causando aí um prejuízo que a gente contabiliza em algo de torno de 2 a 3 milhões de reais. Olha, ainda durante a coletiva, a polícia pediu para que se mais pessoas aqui da cidade tiverem suas casas invadidas, né, é para procurar a delegacia para poder então recuperar esses objetos. Com você, Carol. Rafa, obrigada. Só atualiza para a gente aí, onde você está nesse momento, hein? E aí Obrigado.